Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos, e hoje trago mais duas ferramentas de inteligência artificial para criar imagens gratuitas. Inclusive, uma das ferramentas tem criação de imagens infinitas. Então, aproveita para gerar imagens sem limites para as redes sociais ou para seus projetos. Se este vídeo estiver ajudando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chegue de enrolação, vamos ao vídeo. Bom galera, continuando nosso vídeo então. Esta aqui é mais uma ferramenta de inteligência artificial para estar criando imagens. Ela é uma ferramenta que a gente consegue estar utilizando de maneira gratuita. Ela te dá 100 imagens por dia. Na verdade, não é 100 imagens por dia, tá? Na verdade, são 100 créditos por dia. Mas, cada imagem custa mais ou menos um crédito. Dependendo dos detalhes da imagem, ela vai te cobrar um pouco mais que um crédito. Mas, basicamente, você consegue gerar 100 imagens por dia. E aqui, galera, são alguns modelos que você consegue estar utilizando, né? Com prompts já prontos, validados. Você está criando suas imagens aí de maneira bem interessante, tá? São imagens muito bonitas mesmo, essa plataforma aqui. Você vai estar criando algumas imagens aqui para mostrar para vocês, tá? Mas, é bem simples de criar. E mesmo que você seja iniciante na criação de imagens com inteligência artificial, você vai conseguir resultados bem interessantes aqui dentro da plataforma. Aqui são diversos modelos que a gente pode estar utilizando. Para a gente começar a criar as imagens aqui dentro da plataforma, é bem simples. Para a gente iniciar a criação de uma imagem aqui dentro da plataforma, a gente pode estar clicando em cima de um modelo que a gente escolheu. Clicar nesse aqui. Vai carregar o modelo. Aqui vai ter algumas informações sobre o modelo. E a gente pode estar clicando aqui em room. Aqui, o modelo já veio para cá, galera, como vocês podem observar. Aqui pode deixar em automatic mesmo. E a gente adiciona o prompt. Aqui a gente coloca o prompt negativo, caso a gente queira adicionar um prompt negativo. Aqui a gente escolheu o modelo, tá? Pode ser de qualquer um desses quatro formatos aqui. Aqui a gente vai escolher o número de imagens e vai mandar gerar. E a gente também pode pedir para estar criando uma imagem, galera, clicando aqui em workspace. Vai estar caindo aqui no mesmo lugar. E aqui a gente tem a opção de estar escolhendo aqui os modelos, né, galera? Por aqui também consegue escolher os modelos. Bastante coisa legal aqui. Só clicar aqui nas opções e aguardar carregar, ó. Podem ver, tem bastante coisa legal. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês mais ferramentas de inteligência artificial para criação de imagens de maneira gratuita. Então dá para a gente estar fazendo aí diversas imagens com essa plataforma, galera. Uma linda mulher de chapéu e vestido branco, por exemplo. Claro, o prompt aqui. Aqui pode deixar em automatic. Aqui a gente escolhe qual vai ser o formato da imagem, né, galera? Pode deixar assim mesmo. Aqui a gente não mexe. É, aqui pode ficar assim. Aqui a gente escolhe quantas imagens a gente vai estar querendo que a plataforma crie para a gente. Criar quatro mesmo. Vamos ver como é que vai ficar. Então, Generate. Aguardar a ferramenta que está criando. Ela cria até aqui rápido. E vamos observar quantos créditos a ferramenta vai estar cobrando. Bom, galera. Ficou bem interessante as imagens, ó. Como eu falei aqui, a ferramenta cobrou um crédito por imagem, ó. Menos quatro créditos. Fiquei com 96 créditos agora dos meus 100 que eu tinha ganhado hoje. Uma imagem para nós. Legal as imagens, hein. Aqui a gente pode estar fazendo o download da imagem. Pedir agora para a ferramenta. Esperando para a gente uma Ferrari vermelha, por exemplo. Eu vou deixar o link das ferramentas na descrição do vídeo para vocês. Agora aqui em Generate. Novamente a ferramenta cobrou mais quatro créditos, ó. Vou mostrar para vocês, galera, já já, como vocês fazem para estar resgatando os 100 créditos diários que vocês têm direito. Todos os dias. Aqui, galera, a ferramenta trouxe a Ferrari vermelha para a gente. Ficou bem legal a Ferrari também, ó. Bem legal mesmo, hein. Fiquei da Ferrari, galera. Então, basicamente, o uso dessa ferramenta é isso aí. Pode estar escolhendo aqui os modelos, né. Que vai facilitar bastante mesmo, porque a gente não tem experiência para estar criando as imagens. Para vocês estarem... Tendo para resgatar os créditos diariamente. Vou vir aqui. Estar aqui em My Credits. E clicar aqui, pessoal. Mais 100, ó. Todos os dias podem entrar aqui. Gastar os créditos de vocês, né. E estar resgatando novamente aqui os créditos. Então, passado isso, vamos passar para a próxima ferramenta de criação de imagens com inteligência artificial, que também é muito interessante. E a gente pode gerar quantas imagens quiser. Lá não tem limite algum. Então, vamos à próxima ferramenta. Bom, galera. E como eu falei, esta aqui é a segunda ferramenta para a criação de imagens utilizando inteligência artificial. E essa ferramenta aqui, inclusive, eu já trouxe ela aqui no canal há algum tempo atrás. Mas ela deixou de ser gratuita por um bom tempo. E agora, ela voltou a ser gratuita novamente, tá. Então, por isso, eu estou trazendo ela novamente aqui no canal, para vocês aproveitarem ao máximo que conseguir. Porque ela traz umas imagens bem bonitas. E o melhor de tudo, galera, é que a gente consegue utilizá-la de forma infinita, tá. Como eu estou dizendo aqui, ó. São imagens infinitas. A gente pode estar utilizando aqui, criando quantas imagens a gente quiser. Então, aqui, como eu estou dizendo, são mais de 201 milhões de imagens já criadas aqui dentro da plataforma. Então, a galera está criando muita arte aqui, tá. Está criando alguma arte aqui para mostrar para vocês, como é bem simples. A ferramenta, inclusive, trouxe algumas melhorias aqui dentro da plataforma. Agora, a gente tem como fazer algumas configurações para estar criando as imagens. E ficou ainda mais interessante. Está gerando aqui, por exemplo, uma Ferrari vermelha. E aí, pessoal, como eu estou falando, traz umas imagens muito interessantes. Bem legal mesmo, ó. Olha quantas imagens, galera. Quanto mais a gente vai rolando a página, mais imagens de Ferrari vai trazendo. Aqui, ela criou a imagem quadrada, né. Mas a gente também tem outras opções aqui que eu já vou mostrar para vocês. Em settings, galera, a gente consegue estar selecionando qual tipo de imagem que a gente quer. 16x9, 4x3, 9x16, ou 3x4. Aqui, a gente também consegue estar selecionando os modelos, galera. Podem ver, tem alguns modelos aqui. E para uma ferramenta que está totalmente gratuita e sem limites de criação, essa ferramenta está muito boa mesmo. Vou pedir aqui para gerar, por exemplo, agora a foto de um gato. Vou selecionar aqui 16x9. E vai trazer as Ferraris 16x9 agora. Bem legal, né, galera. Apesar de papel de parede, essas imagens aqui, fica muito legal. E agora para gerar aqui um gato para a gente. Dar o Enter. Ficou bem legal as imagens dos gatos, galera. Então, aqui, galera, é uma questão de vocês estarem fazendo os testes com a ferramenta. Quando está criando quantas imagens precisar aqui dentro da plataforma. É mais uma opção que a gente tem para estar criando imagens gratuitas. Sem limitações. Então, galera, o vídeo de hoje era isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.